Não, 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 piorou tudo, piorou tudo E que agora o círculo que a gente tem que sobreviver é o Círculo de Lava Meu Deus Meu maior pesadelo ficou pior E será que o Treva vai manter a invencibilidade em vídeo de círculo? Não, não, mas é que é o Círculo de Lava, não é o Círculo Não, é o Círculo, é o Círculo Não é, não é, não é, é o Círculo de Lava É o Círculo Não é, não é, não é Então galera, vocês que pediram pra fazer esse vídeo Então ó, já clica aqui embaixo no botão de gostei Que se esse vídeo aqui chegar em 4 mil likes A gente vai fazer um círculo com várias armadilhas, beleza? Então clica no botão de gostei E pode dar a sugestão de outros vídeos assim pra ficar engraçado, fechou? Então Trevinho, já que você é o grande campeão desse minigame aqui Então começa, tá bom amigo? Hum, é, eu sou o campeão desse aqui, é É, feio se perdeu hoje, hein, feio? Não, eu falei, é o Círculo de Lava, vô, filho É, quero a ômega, né? É essa? Qual a ômega? É, tem a regra, ela ainda tem, né? Tem, não vale, só vale duas vezes em cada look block, beleza? Vai Três, galera, se o pokémon afundar, já era, tá ligado? Mano, vai Três, dois, um e vai Nossa Mano, tem dois Tem dois ali Tem dois? Tem, mas eu acho que morreu Nossa, deixa você afundar, vai Talvez um tenha morrido Deixa você morrer, vai Esse é considerado o pior pokémon do jogo Ah, você não vai, não, tenta Nossa, morreu Inimigo? Mano, não Inimigo do Lendia Ah, aquele ali é o pior pokémon do jogo, considerado Tá ligado, Chiqui? Agora a gente escolhe o pokémon dele, já que ele deixou passar, né? Mano, se vier o Medeucat, eu vou muito pegar Relaxa, daí eu desconto em vocês Não, esse não Nunca, nunca E aí, Chiqui? Vou deixar em suas mãos, meu amigo Pega O Fortress Nossa, legal Óscar, que ele é muito tanque, Chiquinho Não Melhor que o Garganaco Dá um pokémon aqui, Chiquinho Agora vai eu Então vai tu Ele é tipo metal, o Fortress? Ele é bunk e metal, eu acho, se não me engano Chiquinho, tá vendo aquela lendária ali? É essa? Ela tá debaixo da árvore, não? Não É essa mesmo, então, vai, pode abrir Ih, vai Ah, não, o... 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 Xuxi Errou! Chara, escolha o pokémon dele também, Chara Ah, mas eu tentei, né? Eu vi Vai brava Não, que eu tenho Moxie, não Você não Pega o Explode É evolução, não reclama É evolução Eu não vou te dar aquele Ele tem Moxie, eu não vou te dar Romani e Lego Muito chata Preferir o Vibrava? Preferir, eu juro que eu não poderia O Flygon não é tão ruim, tá ligado? Não, mas o Fortress tá no nível desse pokémon teu aí Eu acho que eu prefiro o Fortress Vai, Chiquinho, escolhe, vai Eu quero aquela lendária no topo daquela árvore Quem é que eu abro pra você, Xerá? Alguém abre, não sei Posso abrir essa aqui? Posso dar o toque da sorte? Vai, Teotrão Você é raio feio, hein? Você é raio feio, hein? Errei Não chega nem lá Não chega nem lá Ai, Chiquinho, ai Chiquinho Ai, Chiquinho Ai, pegou aquele pokémon pra mim? Deixa eu pegar o pior Nossa senhora Só pilaça, hein? Vai dar um TD de frente Mano Pra ser legal, pega o Litwick Vai, pode evoluir Tá bom Tá bom, tá bom Eu quase dei o Shelmet pra ele Só que eu lembrei o que eu fiz com o Trevor esses dias atrás Com o Shelmet Eu fiquei com ele Gostou desse, hein? Você lembra dele? O Alvinho? Desse cavalinho Ele bugou, eu acho, o áudio dele Tá, o Alvinho Nós estamos te escutando É, a minha voicinha é bugado, galera Mas sabe o que não vai bugar? Agora eu acertando o próximo pokémon, tá bom, amigos? Que é o como começar também Qual tu queres? Cara, eu vou dar uma apelada Tá vendo essa em cima da árvore ali, Chiquinho? Essa? Essa ultra bicho Pode abrir Nossa Toma Acertou Menino, eu consegui, né, Alvinho? Os lordes Por quê que vocês não conseguem? Pera, deixa eu pegar meu pokébôzinho aqui Pelo menos é um gooz lord, né Tipo, não é a melhor Ultra Beast Mas é melhor que um X-Bone É, realmente É, realmente É, realmente Meu Deus do céu Tá, já entrou nessa pokobola E, mano, o Pixelman não arrumou até hoje Pelo amor de Deus Eles não vão arrumar Essa bicha eu acho que eles querem assim, mano Será, mano? É bom horrível É, muito chato Chiquinho ou Trevor agora, mano? Oé, Chiquinho Vai, eu Eu quero Aquela ômega Nossa, mas eu acabei de ômega triste Aquela ali, ó Essa? Ah, é do lado Essa? Essa aí Então, 3, 2, 1 Então, vai chorar Certo, hein? Mano, os dois são bons Qual que ele pegou? Iron Torn Iron Torn Acho que eu preferia o Suicom Eu também, mas é a vida Coitado do Tornos, nossa Bom, pelo menos não é um pokémon que a gente escolheu, né, Xará? Pelo menos isso, tá ligado? Mas era ruim, mas pelo menos Vai, Trevor Qual você quer, amigo? Eu quero aquela de lendário Ali na frente, ali, ó Pera, o Trevor O Trevor no lendário Impossível Ele não foi nem o Ultra 20 até agora, mano Vai E toma Vou, vou, vou Errou? Não Vem cá, meu Raikweza Eu tenho um Raikweza Acabou, será? Acabou, acabou, acabou Aqui já foi Para, para, para Nem vem, nem vem Entrega a taça para o Trevor É campeão Só falta o vinhelo, Xará Só falta o Zekron Se vier o Zekron, acabou para mim Porque daí é doid dragão, aí acabou Doid dragão Dois dragões, eu não sei, galera Mas que eu quero pegar um pokémon fada Gelo Ou, sei lá, dragão Que seja É, é, rápido, né, que Ghost Lord, convenhamos, não é o dragão mais rápido do jogo, né? Mais rápido que rápido. Não, não, mas deixe meu é quase fazer festa. Não, 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 não. Vai, Chiquinho, tu começa agora, amigo. Vou, vou ser simples, eu quero isso aqui, ó. Esperar a normal? É. Tem certeza, amigo? Tenho. Então, vamos lá, ó. Três, dois, um, e toma. Afundou, que pena. Não é ruim esse vídeo, não é? Nossa, pegou ainda. Pode evoluir. Você pode escolher o Polirat, o Politoad lá, tipo, tem várias evoluções que não é ruim. Sabe o que é pior? Chiquinho. Ah. Tem um deles que invoca até chupa, tá bom. Ah, mas aí eu tenho que ter as variáveis corretas, entendeu? Eu vou de segundo. Então vai, então escolhe, Três, amigo. Ó, aquela ultra ali na frente. Não, essa ultra tem esse aqui. É essa mesmo. Não, não, Três, eu vi que você colocou bem bonitinho aí, né? Ah, foi o mapamaker que colocou. O mapamaker. Vai. Ah, cerraveiro? Uh, meu mano, Shirk, Shirk3. O Shirk3. Mano. Que spawned Beach Forest. Meu Deus do céu. Três, esqueça esse vídeo, Três. Não, eu quero ver a galera achar esse vídeo. Ir lá e comentar, eu vi. Ele nunca vai esquecer. Galera, alguém que tá assistindo o vídeo lembra do Shirk3 da Beach Forest? Comenta aqui embaixo se você lembra, se você é dessa época, mano. Quero ver se alguém é, mano. Não é possível. Tiveram coragem de falar que spawned uma Beach Forest, mano. Mas não falavam. Mas não falavam, não falavam? Era ultra Beach Forest. Não, era ultra, era Beach Forest normal, mano. Vai, vai. Mano, abre pra mim, xará. Essa ômega aqui na minha frente, ó. Essa? Essa mesmo, vai. E pra um... Nossa. Não, não, não. Não, não. Ah, não, eles se separaram. Errou. Vem pro time, vem pro time Slurpub. Obrigação, ganhar, hein? Vem pro time Slurpub. Ô, porque esse Pokémon é muito... Não, ele falou que era um fada, ó o fada. Vem pro time Slurpub. Tá bom. Obrigação, obrigação, ganha aí, ô filho. Cuidado com o velho drum, cuidado com o velho drum. Que garretinho dessa coisinha aí, Xena? Não tem. Acabou, acabou. Cara, esse Pokémonzinho aqui, galera, não sei se você já virou eu fazendo ele, mas ele é muito bom. Já vi. Olha o bonitinho ali de sorvetinho. E já que eu pedi um Pokémon fada, agora eu quero um Pokémon terrestre pra combater um tal de Iron Thorns aí, né? Mano, você realmente quer combater o meu Iron Thorns, o pior dos paradoxos. Ele é forte, chiqueio. Tipo, ele é forte. Eu fiquei bem triste quando eu vi a tipagem dele, eu pensei que ele era tipo metal, sei lá, ele é pedra e elétrico, eu tô bem triste. Você não gostou? Ó, eu vou começar agora, tá bom, amigo? Vai. Ruim. Eu já fui na Ultra Beast. Eu tenho que começar a contar essas daqui, porque eu não lembro quais que eu já fui, acho que eu já fui uma na Omega, ó, eu fui numa Lendária, uma na Ultra Beast e uma na Omega. Então, Chiquinho, tá vendo essa Lendária Azul aqui na minha frente? É? Exatamente. Pode abrir ela pra mim. Abra a cadabra. Isso assim, ó. Ele é bom. Calma, mas tem que fazer o cálculo. Tem que fazer o cálculo. A hipérbole! Boa! Calculou! Ih, caiu da lava. A hipérbole. A hipérbole. Não, mas não. Sabe o que significa o fim? Não, não. Nossa, pode Pokémon pro seu, viu? Tá, o monete, mesmo. Mais ou menos. Samurad. Não, não, não. É legal. Não, não. Não, não mesmo. Não, não mesmo. E aí, Chiquinho, qual você vai me dar, amigo? Pega... Ou o Trevor, não sei quem vai decidir os dois, tá vendo? Quer escolher o Trevor? Não, não, por favor, não me deixa escolher isso aí, não. Pega o Samurad. Beleeeza. Ah, beleza, beleza. Posso transformar de Rissui? Não. Não. Ah, 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 minha gudra de Rissui no vídeo aí. É, tá vendo? Eu tô vendo que a gente vai ter água. Eu só queria transformar de Rissui. É, é bom coisa com a gente, né? É, é legal, sabia que o Samurad de Rissui tá sendo muito usado competitivamente, tipo, muito, absurdamente, tipo assim, é um dos pokémons mais utilizados competitivamente hoje em dia, mano, não sei por que. Mas não sei por que a galera gosta tanto dele, mas tá usando muito ele competitivamente. O que que ele tá usando? Ah, ele tem Sharpeness, que é uma habilidade dele, e bate, literalmente, é clicar de botão, tá ligado? Ele é bonito. Ah, quem vai? Treva ou Chiquinho? Vai, Chiquinho. Ah, sou eu? Eu vai, escolha, amigo, escolha com sabedoria. Eu fui ultra, eu fui uma lendária e fui uma ômega, que eu lembro. Então qual você quer? Ah, hoje não tem aquela normal lá? Não, hoje tranquilo. Nossa, velho. Pra você não, Treviu. Pra você não, tu vai ver. Tá, eu quero aquela ômega ali, ó. A ômega? Essa? Essa? É. Vai, você tem que abrir lá, vai. Abra cadabra. Qual que é a outra? Tem uma, não sei, não sei o que é isso. Ele pegou o Cavalinho, vai lá também. Amaura, era uma Amaura, mano. Era uma Amaura. Nossa, pega o Cavalinho, lá pega a Zebrinha. Qual que é o nome dele? É, Blitz. A virada é Ristica, se você quiser pegar. Pô, que give. Pelo menos eu posso ir volar, Nelto, não, não vou ser, não pode. Posso? Vai, Chiquinho, escolhe a sua look, amigo. Era a minha vez de pegar as, como sempre. Vai na Master, vai na Master, vai na Master. Mano, eu tenho que me proteger das próximas, eu quero, eu vou na Master, eu quero aquela Master ali. Você é maluco, Chara, você é maluco, Chara. Essa? Do lado. Essa? Essa aí, essa. Nossa, informou o Psydian aqui, então vai lá, 3, 2, 1, e toma. é um bom Pokémon, mas eu não sei o que é. Puta, o Bulu não quer ele, tá indo embora. Não vai. Eu seria um herói se eu conseguisse. Se ele não tivesse se imersido, o Chara tinha pegado, tá mano? Não. Mas sabe que você tem que ver. Você não dá um desconto, entendeu? Porque eu pulei na lava pelo meu Pokémon. O Trevor vai escolher, porque ele não escolheu nenhuma. Vai, Trevor. Ai, tem que escolher. Nossa, Pokémon muito bom. Não pega ele, Trevor. Não pega ele. Olha. Nossa, vai ter que ser o Punkaboo, né? Meu Deus do céu. Cara, o resto é só um Pokémon muito absurdo, mano. Meu Deus. Beleza. A escolha do Wolf também seria esse. Beleza. Eu duvido tudo, que o Wolf te daria alguns outros Pokémon. Mas não foi ele que escolheu, foi você, entendeu? Eu acho que eu daria uma L slash, no máximo. Mentiroso. Mentiroso. Mentiroso, você nunca ia dar uma L slash para ele. Vai, Léo. Aliás, eu sou amigo dele, não sou tu. Ah, vai, 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 vai. Nossa, mesmo. Ah, galera, agora que eu e o Charalhata tem dois Pokémons que os amigos escolheram, o Trevor vai começar. Mano, tem um Blitz. Eu tenho essa aqui, ó. Mano, essa Mistrick é bem melhor. Ela é muito bom, ela é muito usável, ela é muito usável. É usável, né? Eu juro que ela é rápida e tem ataques muito legais, é sério, ela é bem legal. Tá, eu quero aquela lendária lá escondida e atrás daquela ultra lá. Essa? É, essa. Vai então, vai, Lashkir. Abra, Abra, meu Deus. Nossa, ela foi tomada pela lava. Serra feio, né? Serra feio. Ah, ele errou, ele errou. Errou, nem sei o que que era. Meloeta. Meloeta. Vai, Chiqui, escolhe o trevinho aí, vai. O trevinho é um bem legal, só veio coisa... O trevinho é um trevinho, tem sorte até nós. E aí, Xara? Meu Deus, pega o Magneton, mano. Acabou pra mim. Acabou. Acabou pra mim. Alguém tem tipo ground? Alguém tem tipo ground? Não. É muito bom. Alguém tem tipo counter de metal? Metal não, é elétrico? Não, não. Eu por enquanto não, na verdade, eu tomo pai elétrico e uns pokémons. O Filho, o Avalug é bom, o Stakataq é bom, o Tinkatão é bom, em que eu não vou dar pra ele. É duplinha, né, O Filho? Sabe o que dá pra fazer? O Avalug, ele é ruim em special, é muito fácil de derrotar ele specialmente, tá legal? Não vou pensar assim, né, O Filho? As abstricas dele estão... É duplinha, né? Ah, eu vou também, vai. Chiquinha, tá vendo essa lúmega na minha frente aqui, amigo? Essa aqui ou essa? Essa aí, essa aí, vai. Nossa. Meu Deus do céu. O Filho sempre se separa. Então, os dele, fica mó bonitinho, velho. Nossa, como que eu vou... Ele tá baixando. Os dois são muito bons, pegou os... Pegou os Zé da Hora. Zé da Hora, faz tempo que eu não utilizo você em batalha. Nossa, Zé da Hora, mano. Faz tempo que eu não utilizo ele. Gostei, gostei. É um ótimo pokémon. Você entrou pro bonde dos elétricos aí? Oi? Você entrou pro bonde dos elétricos aqui? É, né, mano, mas não sei não. Dá pra fundar um ginásio elétrico dos elétricos aqui, meu Deus do céu. É, você tem podes elétricos, é? Gostou, Magritte? Alguém pegar o Ground, acabou, mano. Eu quero um Ground, meu pokémon tá em balão, hein? Eu, pelos poderes, Ground, meu filho. Eu queria um pokémon Groundzinho, só pra brincar, tá ligado? Não, eu queria um Zayson, né? Tá. É, tá? Vai, Chipinho, sua vez, amigo. Me dê, é... Deixa eu pensar, aquela... Nossa, tá um pouco longe, mas é aquela lendária ali, ó. A massa ou a lendária? A lendária. Essa? É do lado. Essa? Essa aí, essa aí. essa aí. Essa aí é maluco, o Fichar é maluco. Toma! Ah, eu não quero, mano, mas eu vou tentar. Vai, 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 eu acredito. Toma! Ah, meu Deus, foi muito perto, não ou não? Não. Ainda vai sair do círculo, Luffo. Ainda é verdade, ainda saiu do círculo. Menos o Pokémon agora, né? Quando eu joguei, eu estava com os meus pés fora do chão. Caesar. Nossa, tudo é bom. Tudo é bom. Tudo é bom. Tu escolhe, tu escolhe. Olha a duplinha, olha a duplinha. Tu escolhe, olha a duplinha. Nossa, Chiquinho, vou fazer a boa pra você, mano. Pega essa Bryshen, vai. Obrigado, se me desse um, dupla, hein? Se me desse um, seu Tiago. Luffo, dupla. E agora, galera, a gente vai pegar o último Pokémon antes da batalha. Bora lá, V, qual Pokémon que a gente vai pegar. Galera, quem confia no Pokémon Ground digital 1 aí, que eu vou começar, tá bom, amigos? Não, vai. Eu não confio. Olha, mano, eu vou numa lendária. Eu não reforço em duas lendárias, ou não? Não, acho que só um. ao fim. Cara, eu não lembro. Eu errei o Explode, eu fui numa lendária, e aí a outra. Ah, eu errei o Ux também. O Ux também. Ah, verdade, verdade. Então, eu vou ter que na, 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 na roxa. Ou na roxa, ou na roxa. Não sei o que, na roxa, ou você pode ir na, na, na ômega, né? Não, na ômega já fui duas também. Tá. Ai, 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 eu vou arriscar. Qual? Ah, também nessa massa, é aqui na frente, mano, lá no traizão. Essa? Essa aí, Xará, vai. Então, vamos ver. Nossa. Telo, pai. Ih, quase. Nossa, ficou, comei, mas não pegou, o Fio. O Fio, quase, o Fio. Quer que eu escolhe para você? Quero ir para ele, Trevor. Olha aqui seus pokémons, o Fio. Olha isso, grito. Eu lembro quem já me deu uma dessa. Megânion. Pega a Megânion, o Fio. Esse pokémon é um fando. Esse pokémon é um fando. Mano, eu vou fazer tudo para ganhar com essa megânia. vocês estão ligados. Eu vou fazer a maior estratégia que esse pokémon da minha vida, mano. Vai, Trevor, sua vez. Vai. Não, eu quero ser o último, homem. Não, vai lá. Aquela ultra ali, aquela ultra. Ultra bicho? É. Toma, então. Derra feio, né? É. Mano, nossa, o Trevor tem tanto pokémon tanque. Quem erraria, maluco? Se eu não existiria. Você. Quem, né? Quem será, né? Você. O senhor na tua frente? Cara, eu acerto. Não, o pior que estava na frente dele, ele estava tipo na cara dele, tá ligado? Eu quase acerto um reddrago lá na longe, tá ligado? De maneira, já acertou esse lado. Ela estava colada em você. Você quase falou, afinal foi. Acho que isso, o último pokémon. Acho que eu já abri duas lendárias, né? Não abriu. Acho que eu já abri duas lendárias também. Já, já, já abri duas lendárias, tenho quase certeza. Não foi o Master que você abriu? É, talvez, mas não sei. Mano. Não, vai, qual? Eu quero outra Master. Não, não. Ele é louco. Qual? Eu sou um homem. Eu quero... Aquela ali, ó. Essa? Que tá na lava, pro bicho não sair correndo de novo. Essa? Isso, aham. Vai, 3, 2, 1, aí, toma. Mano, por que você me persegue? Vou acertar. Vou acertar. Tá vendo o meu nome? Ai, ai, ele é um burboco. E saiu do seu? Mano, eu tô... Eu tirei os meus pés. Menos um pokémon. Está na hora. É bom. É bom. Maneirinho. Take a story. Nossa, eu brumbo o quê? Você é mesmo a Megane. Não, eu não tenho nada a ver com a sua Megane. Uhu. Você não tem nada a ver com a sua Megane. Uhu. Eu não tenho nada a ver com a sua Megane. Nada a ver. Não tem uma coisa que eu tenha a ver com a Megane. Pior que todos são bons, mano. Nenhum é ruim. Pega o cachorrão aqui, vai. Só que ele não é ruim, não é ruim. Ele não é ruim. Ele é bem jogável. E agora, galera, a gente vai colocar tudo no level 100 e a gente vai pra batalha pra ver quem vai sair com a vitória. Vamos combinar uma coisa, né? Que o time do Trevor é o mal. Não. Se o Trevor não, ele tem mais quatro. Não, mas você não sabe, Xerar, mas ele tem aquele bichinho de doce lá, mano, que só dá a time inteira. Mas ele nem é tão forte. É, sim. Ele tem belly drum. É, sim. Eu conheço a força dele. E bora pra batalha, vai, galera. Galera, faz muito tempo que eu não sou o boss desse canal. Muito tempo, nada. Você foi esses dias. É. Então, por favor, deixa o like aí pra eu ser o boss, tá bom? Vamos ver se funcionou. Deixa aqui pra eu ser o boss. já de primeira. Beleza, de verdade eu sei quem sabe. Logo de primeira, né? Três. Tchará. Tchará. Preparado, que venha. Então, eu sou o boss. É, eu sou o boss. Sério? Vai, de três vezes um e valendo, amigo. Ah, mano. O cara já começa como? O cara já começa como? Sou, sou, sou. Então, Chiquinho, tá ligado, né? Não. Ai, tá. Derrou. Vai ficar porra? Nossa. Que pena. Que pena. Legalzinho, no geral. Legalzinho. Fico triste, fico triste com a notícia dessa. Legalzinho, né? Ó o Frozen. É verdadeirinho. Nossa. Tudo bem, acontece. Faz parte da vida. Faz parte, né? Tá bom. Ah! Gostou? Gostou? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não tava brincando, tava brincando. Não tava brincando, eu prometo. Eu prometo. Vai, vai, ó. Eu não quero me chocar. Eu juro, eu tava brincando, mano. Ó o Peledrum. Eu prometo que eu tava brincando. Ó o Peledrum. Eu juro da você, mano. Eu não quero, meu chão. Eu tava brincando, eu te prometo Não faz isso, por favor Eu tava brincando Ó a fazida Eu nem posso não Eu tava brincando, mano Ah, eu fiz o brilhoso É, eu fiz isso Aqui eu pensei Fala aí, gente Ai, eu tinha muito que acordar Mas eu não vou acordar nesse turno, mano Ah, não Não quero Ah, cara Ah, cara Isso é injusto Tudo bem, Tidinho? Vamos se bufar, então Tá, peguei mais forte Dragon Dance, tá? Legal Eu tô mais rápido Já viu a minha Slurpub? Acabou, literalmente acabou Meu Deus Já viu a minha Slurpub? Acabou, acabou Não, não tô olhando, só tô clicando Eu perdi, eu perdi Eu aceitei isso Eu perdi Eu tô vivo Ainda Mano Eu tenho um ataque Pra derrotar Pra derrotar Pra derrotar o Deus Na minha frente Aí não Nossa, mano Perdi, mano Já era Aqui acabou Já viu a minha Slurpub? Que que a gente botou? Eu achei que... Literalmente aqui acabou, mano Nossa Vai lá E aí, ele que começou tudo isso? Não Não Quem começou tudo isso? O patinho ali Clicagem de botão agora Maneirão, viu? Batalhona 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 Sabia o que ia acontecer? Sabia, mano Sabia Sabia Desculpa Sabia Sabia Não, sai fora, mano Nossa, eu vou parar de gravar pro Pixel 1, mano Toda vez eu tomo ou um sweep Muito feio Ou jogo muito mal, mano Desculpa Não, não Desculpa Joga com o Trevor Você perdeu esse cara Eu vou embora Tchau Não, não Não, você vai fora Vem cá Vamos fazer uma família Vou ser feliz Vem Vamos Tô mal agora Trevor Não, não quero saber Tchau Começou bem? Meu Deus Lembra da Megane ou, Trevor? Lembro Lembra da Megane ou? Eu lembro O poder da Megane ou, Litt Lembra dela? Será que eu tomo um heal? Não Não tomei hit heal, tá? Mano, tá Não tomou uma sementinha Tamo vivo Não morre Tá Espertinho Espertinho Não afeta Não afeta Não afeta ele, mano Ah, mano Tá, legal Fica poiso aí Nossa, poiso Toque sick Fica poiso aí Tá Vamos lá Ih, mano E agora? Vou deixar ela aí, galera Vou deixar ela embora Tá Diminuiu minha defesa Tá Vou entrar Hum Com o cachorrinho, né? Com o Goose Lord Nossa Goose Lord, mano Vou fazer isso aqui Hum Vamos ver isso aqui Protect Be create Be create Be create, Drevi Diferente, viu? Aham Ele aprende isso? Aprende Ele aprende, mano Nossa, que dano Ai, sim, Raikwaza Mas de novo Em especial defesa Tá Ó, Blendron Ó, Blendron E agora eu acho que eu sou Ah, não sou mais rápido que ele Eu acho, mano Será que tá na... Não Ai, tomei Mas agora vai embora Tá Mano, Raikwaza Levou três pokémons meus Mano, meu Nossa, mano Sai fora Tá Legal Legal Maneirinho Maneirinho Tá Ele tirou o negócio de mim, mano Tá Eu acho que esse meu Firefighters pode ganhar do teu foda E eu também acho, mano E culpa do Xara Nossa, eu também acho, mano Foi tudo pra esse momento Eu já sabia que isso ia acontecer Tá com ele, Xatra? Mano, você me deu um sweep, tipo assim Nossa Surro Sweep, Xara, sweep Não foi o maior sweep da história, gente Cara Esse pokémon aí que tá com ele, Xara, acho que me ferrou, sabia? Explode? O Explode, mano Aham Ainda bem que eu coloquei Fireblast Errou Nossa, mano Ainda bem Errou, errou Nossa Que interessante Nossa, velho Tá Não erra o Fireblast Não erra o Fireblast Acho que você resiste, Trav Não erra o Fireblast Não erra Sem bobeira Minha opinião Não, tá legal Deu a Void Nossa Ia dar a Void, mano Nossa Sem bobeira, sem bobeira Cara Ele é mais rápido que eu Tá Volte o Switch Mano É a maldição Trancho, Trancho Vai isso aqui Vamos ver Ah, deu a Void Errou A Void, Nice A Void, mano Deu a Void Começou, começou Começou Vai Eu odeio Drop-Up, mano Tá Bota uma sementinha Começou Começou Aqui acabou, mano Começou É isso Aqui acabou, mano Pelo menos uns 300 turnos Tá Tô vivo Beleza Mano Toma cuidado Tem que tomar cuidado Calma Eu sou mais rápido que ele Nossa Tá, quebrei Ele tira meu velho truco Complicado, né Não vi Tá triste, né Eu vi Ah, acabou Não Cheara Você me salvou Me dando um monte de Pokémon Metal Em vocês, tá ligado Obrigado Obrigado Era isso que eu tava precisando Os Pokémon Metal Me salvaram Bate de novo Eu errei o Drop-Up, mano Ah, acabou Obrigado, Trayvora Obrigado Não, não deixe, Cheara Óbvio Mano Ou você não viu O que você fez com ele, mano Você amassou a cara dele Ai, você amassou a minha, mano Que bom Que bom Que bom Feliz Parabéns pela sua vitória Você é um achado Pokémon Continua com a sua Invencibilidade Entre aspas Em círculo, entendeu Não, mas era círculo de lava Agora é outro Ah, mano E mais uma vez O Trevor Sai que a vitória Não sei É Tá, agora é círculo normal Ah Vem, já era Vambora Não Não Vou embora sozinho Tá vendo Não, é que você foi escolhido Agora você amassou ele Com outro Pokémon Agora Ah, é com o de milão Um dia você tem que fazer um time Tá ligado É Porygon É o Esse aí Esqueci o nome dele O Ux O Ux Mas quem Mais quem Mais quem O Ux É Mais um time desse Tá ligado Assombração do Jará Jará Dark Esse é o Halloween Jará